Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada hoje lançou aí os desafios da semana 2 do passe de batalha dessa temporada 5, né? O começo aí do passe de batalha geral tá ansioso pra resolver os desafios e a semana 2 não é diferente, né? O pessoal tá pilhadão pra resolver e ganhar a skin aí do passe que você quer, né? Então vamos lá, mano. O primeiro dos desafios é para você causar dano com o rifle de assalto a oponentes mil de dano. Bom, a classe de rifle de assalto acho que geral usa em partidas, então não é tão complicado assim de resolver esse desafio. Lembrando que é apenas para causar dano, você não precisa eliminar os oponentes e da missão 1 até a missão 3, o pessoal que não tem o passe de batalha pago também pode resolver esses desafios A segunda missão é para você vasculhar 7 caixas de munição na mesma partida Eu estarei deixando aí na tela o mapa inteiro aí do jogo e o local aí das caixas de munição espalhadas pelo mapa Lembrando que eu vou deixar também na descrição o link do site Fortnite Chests e você pode conferir todos os locais de munição, né? De caixa de munição, na verdade, que tem espalhados pelo mapa Então o local que você cair, você pode dar uma olhada aí no site onde tem caixa de munição E tem que ser na mesma partida, né? Então não é em partidas diferentes E o último desafio para o pessoal que apenas tem o passe livre, né? Não tem o passe de batalha pago É para você eliminar oponentes do Paraíso das Palmeiras Três oponentes no local novo do mapa, né? Na área de deserto lá do mapa E bom, vindo agora para os desafios apenas para o pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você marcar pontos em cesta de basquete diferentes Então o pessoal que tem o passe de batalha e pegou aquela bola de basquete Tem que marcar cinco pontos em cestas diferentes, ok? Então quando você encontra uma cesta aí que tem em vários locais do mapa Você pode pegar sua bolinha, né? Que é seu brinquedo E tentar acertar, né? Ver se você é bom de cesta aí E a segunda missão é para você basculhar baús no Lago do Saque Sete baús Esse aqui não precisa ser na mesma partida E eu vou estar mostrando aí para vocês na tela os locais de baús aí espalhados no Lago do Saque É um local que tem bastante baús, mas ele é bem grande, né? Então você, digamos, tem que caminhar bastante para pegar vários baús em uma única partida Mas como eu falei, não precisa ser sete baús na mesma partida A penúltima missão da semana 2 é para você basculhar entre um oásis, um arco de pedra e dinossauros Que é aquela missão, né? Que sempre tem toda semana de, digamos que, caça ao tesouro Essa recompensa fica exatamente na posição H9 do mapa Tem uma montanha onde tem um trailer em cima, né? É embaixo dessa montanha, meio que não no chão, mas tipo na metade da montanha Só você subir ali do lado de uma pedra grande de um cactus Tem a recompensa Então é só você cair lá, pegar sua recompensa e GG categoria do passe de batalha E a última missão dessa semana 2 é para você eliminar oponentes com rifles de precisão Dois oponentes Pode ser tanto com o rifle de caça como as duas snipers que tem aí no jogo A semi-automática e a sniper de bolt action, que é aquela sniper de um tiro, né? Só que é o seguinte, mano Você pode eliminar oponentes Então se você não é bom de sniper Você pode nocautear um inimigo Você tem que nocautear no modo duplo ou esquadrão no modo 50-50 E você pode eliminar ele no chão com qualquer sniper que também conta nessa missão, ok? Que é uma maneira mais fácil de resolver para quem não joga tão bem assim de sniper E então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foram dicas simples aqui de como resolver os desafios dessa semana 2 Mande para aquele seu amigo que adora resolver os desafios aí E que resolveu o quanto antes, beleza? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like que não custou nada, me ajuda muito Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!